Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal, definidos finalistas da Copa Sul-Americana de 2021 e teremos um confronto brasileiro, assim como na Copa Libertadores da América, chegaram a grande decisão que será no dia 20 do 11, também no Estádio Místico. Centenário em Montevideo, teremos o confronto entre Atlético Paranaense e Bragantino. Isso mesmo, Atlético Paranaense e Bragantino. O Atlético Paranaense que despachou nada mais, nada menos que o Peharol do Uruguai, um clube que é pentacampeão da Libertadores. O Atlético Paranaense não tomou conhecimento, venceu o Uruguai por 2x1 e hoje voltou a vencer, dessa vez por 2x0 na Arena da Baixada. Do outro lado tem o Red Bull Bragantino, um clube em ascensão no futebol brasileiro, um clube pequeno de uma cidade pequena, mas que tem aportes milionários de uma multinacional no ramo de energético, o Red Bull Bragantino despachou o Libertado Paraguai, que é um grande clube no Paraguai, com duas vitórias acachapantes. 3x1 no Paraguai e 2x0 ontem em Bragança Paulista. E o Bragantino e o Atlético Paranaense farão uma grande decisão. São dois clubes muito bem organizados na parte administrativa. O Atlético Paranaense não é de hoje, que é um clube que figura entre os grandes clubes do Brasil. Para muitos, ele já figura entre os clubes dos 13. Lembrando que antigamente aqui no Brasil tinha o chamado 12 grandes, que hoje em dia não são mais. Isso é coisa dos anos 80, dos anos 90, não existe mais. Tem clube aí que é considerado grande pela grande mídia, que não consegue ter o desempenho, a performance que o Atlético Paranaense vem tendo nos últimos anos. Só lembrando, dos anos 2000 para cá, o Atlético Paranaense foi campeão brasileiro em 2001, foi campeão da Copa do Brasil em 2019, campeão da Copa Sul-Americana em 2018 e busca o bicampeonato esse ano contra o Red Bull Bragantino, foi vice-campeão da Supercopa do Brasil, já foi vice-campeão da Copa do Brasil nesse mesmo período, entre 2000 a 2021, ou seja, 20 anos que o Atlético Paranaense se estruturou, tem um estádio maravilhoso para mim, um dos mais bonitos do Brasil e do mundo, coberto, estádio coberto com teto retrátil, tem uma divisão de base, tem um centro de treinamento maravilhoso, quem já tem a oportunidade de ver no YouTube ou ver pela televisão, é um clube muito bem estruturado, a cidade de Curitiba, não é um polo como é o Rio de Janeiro, Belo Horizonte e São Paulo, mas Curitiba, assim como Porto Alegre, são cidades grandes, que não tem o dinheiro que tem onde eu falei, Belo Horizonte, Rio e São Paulo, principalmente Rio e São Paulo, 193 Paranaense é sólido, é um clube que também desfaz muito bons jogadores, mas vende bem e consegue manter o time bem estruturado, sempre disputando na parte de cima do Campeonato Brasileiro, e agora figurando entre os clubes na América do Sul, está certo que a Copa Sul-Americana é como se fosse uma segunda divisão, entre aspas, da América, mas é um grande título, é um título internacional, nada mais nada menos que o Penharol do Uruguai, estava disputando, também disputava o Independiente, que é o maior campeão da Libertadores, tem sete títulos, ou seja, a Copa Sul-Americana reúne grandes campeões, o Nacional do Uruguai também estava disputando a Copa Sul-Americana, ou seja, é uma grande competição, e o Atlético vai em busca do bicampeonato, enfrentará o Red Bull Bragantino, que é um clube pequeno, de uma cidade pequena no interior de São Paulo, que teve esse aporte milionário da empresa multinacional de energéticos, a Red Bull, é um clube que nos anos 90, disputou a final do Campeonato Brasileiro, quando se chamava apenas Bragantino, e perdeu a final para o São Paulo, só para ter um pouquinho de história, o Bragantino chegou a final contra o São Paulo de Tele Santana, e nada mais nada menos que quem era o técnico do Bragantino, Vandelei Luxemburgo, começando a carreira, chegou a grande final, mas não aguentou o tricolor paulista, que conquistava ali mais um Campeonato Brasileiro, e de lá para cá o Bragantino disputou o Brasileirão, caiu, sumiu no ostracismo, e começou uma retomada, quando em 2019, 2020, eu não lembro direitinho, quando essa empresa pegou e deu aporte financeiro, o Bragantino ganhou a Série B em 2019, veio para a Série A em 2020, fez uma boa campanha, possibilitou a ele a disputar a Copa Sul-Americana, e que chega agora a grande final, não é pouca coisa que o Red Bull Bragantino está fazendo, tem clubes considerados grandes no futebol brasileiro, que não consegue chegar a uma final de campeonato sul-americano, nunca chegou, e tem uns que não chegam há séculos, para se ter uma ideia, o que o Red Bull Bragantino está fazendo, e o Atlético Paranaense, para clubes considerados grandes, que eu vou citar nome, que eu estou falando de Vasco, estou falando de Fluminense, estou falando de Botafogo, três clubes gigantes, o Botafogo nem tanto, mas o Vasco e o Fluminense são gigantes, o Botafogo é um clube grande, que não figura entre os grandes há muito tempo, o Vasco até conquistou uma Copa do Brasil recentemente, em 2011, o Fluminense conquistou o Brasileiro em 2012, mas o Fluminense nunca foi campeão no campeonato sul-americano, e o Atlético Paranaense foi em 2018, que é uma Copa Sul-Americana, para você ver como é que o futebol não é só camisa, não é só camisa, e o Atlético Paranaense já figura assim, entre aquele blocozinho lá de cima, estou para falar que ele já ocupa o espaço, que foi do Botafogo, o Botafogo é um clube que é muito tradicional, mas é um clube sem títulos, o Atlético Paranaense é um clube que é de uma cidade pequena, em correlação ao Rio de Janeiro, Curitiba, perto do Rio de Janeiro, Curitiba é uma cidade enorme, mas perto do Rio de Janeiro é uma cidade pequena, então tem pouco dinheiro, circula pouco dinheiro, mesmo assim o Atlético Paranaense se estruturou, é um clube estruturado, e pode conquistar o bicampeonato da Copa Sul-Americana, se juntando a uma Copa do Brasil, e um campeonato brasileiro, ainda tem uma Copa menor que a Copa Suluga, que é internacional, é o campeão da Copa Sul-Americana, contra o campeão da J-League japonesa, é um campeonato pequeno, mas oficial, é um título internacional, então para se ter uma ideia, como o Atlético Paranaense, já figura entre os grandes, está sempre chegando, só para não deixar passar, está na semifinal da Copa do Brasil desse ano, vai enfrentar o Flamengo, para ter uma ideia, o Botafogo nem figura nessa zona, há muito tempo, o Botafogo a última vez chegou, uma grande decisão foi em 99, contra o Juventude, 99, foi campeão brasileiro em 95, para se ter uma ideia, o Vasco não faz uma grande campanha, desde 2011, já tem, já são quatro rebaixamentos, o Botafogo está no terceiro rebaixamento, complicado, esses clubes aí, pararam no tempo, e a administração séria, competente, atrás de Paranaense, como clube de futebol, e o Red Bull Garantino, como clube de futebol, mas empresa, vem dando o recado, que o futebol mudou, as coisas mudaram, e se não tiver uma boa administração, não colhe frutos, será uma grande decisão, eu posso até estar errado, mas se eu pudesse fazer um palpite hoje, eu acho que o Red Bull Garantino, ganha essa final, mesmo achando que o Atlante Paranaense, tem uma camisa mais pesada, tem títulos, está acostumado a decidir campeonato, mas o Arthur está em grande fase, mesmo que a saída do Claudinho, o Garantino não parece que até melhorou, tem o Leo Ortiz, que é muito bom zagueiro, o Arthur está comia na bola, o Ítalo é bom jogador, tem jogadores também, como o goleiro Cleiton, que também é um bom goleiro, tem o Jadson no meio campo, o Atlante Paranaense também tem um time bom, e tem jogadores que vem subindo de produção, que é o caso do Pedro Rocha, o Pedro Rocha está jogando muita bola, fez outro gol hoje, tem jogadores como o goleiro Santos, que é um goleiro de seleção brasileira, tem o Paulo Henrique, tem o Zé Ivaldo, que são bons jogadores, tem um time muito azeitadinho, e tem o craque, para mim o craque, o craque é entre aspas, o melhor jogador do time é o Micão, que já deu, depois do jogo, deu uma entrevista falando que pode deixar o clube, tem o atacante Bissoni também, tem o Renato Kaiser no banco, ou seja, o Atlante Paranaense também tem um bom time, eu acho que o time do Red Bull Bogantino, nesse momento, é melhor que o Atlante Paranaense, mas o jogo é único, final única, fora de casa, será no Uruguai, até que o Atlante Paranaense, até geograficamente, está um pouco mais perto do sul do país, deve ter mais torcedores, do que o Red Bull Bogantino, que a gente é de uma cidade pequena, não tem torcida grande, é um time pequeno, ele tem que reconhecer um time, que está chegando grande, esse é um time pequeno, o Red Bull Bogantino, lembra muito a Chapecoense, quando chegou no final da Copa Sul-Americana, infelizmente, houve aquela tragédia, e o Atlético Nacional, acabou abrindo mão daquele título, deixando a Chape, ser a grande campeão, mesmo sem disputar a final, mas aí, imagina o Red Bull Bogantino, ser outro clube pequeno, a ser campeão da Copa Sul-Americana, é uma possibilidade, eu acho que tem mais time, mas é um jogo equilibrado, o Atlante Paranaense, tem mais camisa, e o Red Bull tem mais time, eu acho, será uma grande decisão, deixe aí seu comentário, fala que vocês acham, dessa grande partida, será no dia 20 de 11, o Centenário, estádio Centenário, em Montevideo, será uma grande partida, e ó, o vencedor, pega o vencedor de Flamengo, e Palmeiras, na final da Recopa Sul-Americana, é essa aí, um abraço, fiquem com Deus, e tamo junto. E aí Legenda Adriana Zanotto